Quem é que bate a minha porta? Ninguém, tem ninguém batendo a minha porta não Hoje estamos com um vídeo galera, um vídeo muito divertido Um vídeo do vizinho Só que não é o vizinho, é o vizinho 2 É o jogo 2 Mas isso mudou, tá em outra casa, é outro vizinho É outro vizinho em outra casa E ele, o vizinho, ele que tenta sempre nos pegar Ele vai tentar nos pegar de novo no jogo 2 E eu conto com a nossa aventura para nós conseguimos fugir Grande, tenebroso, vizinho Por isso que eu tenho o Jonathan Experiente, hein vizinho Para me ajudar a fugir dele Como se eu soubesse também, né É a continuação do jogo, é isso? É o que acontece depois que a gente entra no porão Não, o corvo Eu conheço aquele de outro jogo, é tipo o tio do vizinho Não é? Sei lá Não conheço, mano, essa galera aí é malta João, ele queimou uma chave Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a chave? Acho que é Ok, qual casa? Aquela casa ali, onde ele tava? Tá, eu não sei Eu tô com medo, João Eu tô com medo Eu tenho medo do que possa acontecer com o Moá Será que eu irei morrer? É só entrar aí, mano Tá tudo bem Tá tudo bem? Vai devagar e lembre do treinamento Qual treinamento? Você não foi pro treinamento, não? Não, menino Qual treinamento? Ai, meu Deus Aborta a missão, volta pra casa Não, menino Qual treinamento? Parece uma casa abandonada, né? Mas é? É tipo uma casa abandonada mesmo Será pela porta da frente eu consigo entrar? Consegue, mas pela porta da frente é meu óbvio, né? Você vai tentar entrar pela porta da frente? Não, pela porta da frente não Não precisa ter tango Pela porta da frente, João Pela porta da frente não Eu escuto passos na casa Tá tudo destruído pelo visto Nossa, você vai tomar um susto Eu vou tomar um susto do Xibal, hein? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a chave que tava lá na amarela Lá em cima? Acho que sim Eu tô com medo Deve ser um barulho de um rato, sei lá Pode ir A porta tá fechada, ué Tá safe, tá safe Tem que ir com outra chave isso daí, não A porta tá fechada, ué É a romba Será que tem outra maneira? Talvez do lado de fora existe uma maneira de eu subir pro segundo andar? Pessoal, eu escuto passos Eu tô escutando vários passos Eu tô ficando com medo Possível, porém é impossível Hã? É possível, porém é impossível É isso, é verdade O que é isso aqui? É um chuveiro, é? Ih, menino É pra tomar banho, João? Eu não ia não, tá ligado? Menino, é pra tomar banho um negócio desse aqui? Não conheço o cara, não conheço o cara Tomar banho no chuveiro dele Se for pra o menino água quente, até vale a pena, entendeu? Se não for, não vale nenhum Exatamente, eu tô com medo, velho Eu já enfrentei esse corvo uma vez Esse corvo é uma coisa que dá medo E eu não entendi nada que tava acontecendo com esse corvo Tá, tem que achar uma maneira de a gente subir pro segundo andar Porque a porta ali tá fechada Como assim, de corvo, mano? O corvo, menino Tu não viu ele? É um corvo, aquele ali E por que tem um corvo? Vai te matar o corvo? Ele mata Ele é do mal Caraca, tem um corvo, mano Tá consigo subir aqui? Não É vizinho aos animais, caraca Que isso, velho Olha isso aqui Meu Deus do céu Parece um ferro velho esse negócio Tô destruído, mano Olha, a casa é abandonada, né, mano? Pra quem tá indo aí? Pra quem tá indo aí? Ah, sei lá, menino Eu tenho que investigar Eu já estive nessa aventura antes Estou apenas em outra agora Bom, eu tô escutando os passos dele Talvez aqui eu consiga me esconder Eu me escondo dentro do lixo? Tá, isso é o meu lugar Mas se ele abrir aí Ele não abre o lixo, né? Acho que ele abre Talvez se pode Será que ele me viu? Será que ele me viu? Corre, quem? Corre, quem? Ele tá puxando meu pé Zouando meu pé Corvo Joga na cara dele Que isso, velho? Ele me jogou pra longe Começou a ficar tudo travado Você tá bem? Tô bem, velho Ele me jogou pra fora da casa Ah, tá bem Então tá safe, tá safe Dá pra voltar lá já Puxou meu pé Me jogou pra fora da casa É um pedaço de lixo, João É, ele não queria, né? Porque a casa tá bagunçada, né, mano? Ele falou Não repara na bagunça, né? Ok, ok Você foi lá e reparou, né? Você tem que achar uma maneira de subir Subir onde, velho? No segundo andar Dá pra olhar a chave Que ele tá queimando Tá Deve ter alguma ferramenta Na casa dele, entendeu? Se ele tem alguma ferramenta Aperta o tab, sei lá Não, só falar a hora Tem não Oi, quê? Então onde que ele veio? Ele traz, né? Quê? Ele abriu a porta, ele abriu a porta Ok, ok Puxi, puxi, puxi Prendeu um tempo Hã? Tu virou comida dele agora? Não, menino Ele abriu a porta e fechou Gente Eu não entendi o que aconteceu Você passou, então? Entendi Não, não passei Eu poderia ter passado Mas não quis correr atrás dele Hum, entendi Talvez se eu chegar Conseguir subir numa árvore Lá pro segundo andar É, você pode fazer isso A gente procura algum lugar alto Opa, tem uma porta aqui Precisa de uma chave, o banheiro Bota bloco com o chão e pula Acho que não é assim que funciona Esse mundo não, João Ah, tá Será que eu sou um Minecraft? É, tá Isso eu sei Eu também De vez em quando Essa van aqui parece exatamente A van do Mistério do Scooby-Doo Menino Pra coisas tenebróis Menino, que isso? Eu vou mexendo na cabalhota ali Que isso? Olha ali, ó Olha, ele saiu da casa Esse é meu momento Onde eu posso entrar, né? Aproveite, Maluísa Tem uns corvos aqui Olha isso aqui Oxe, meu pai Ok, eu vou entrar Estou entrando Com muito cuidado Tenho que achar uma maneira De subir pro segundo andar da casa Que por aqui claramente não é Nenhuma árvore dá pra escalar Numa alguma coisa? Ah, tinha uma câmera ali Joguei fora a câmera Sei lá por quê Pera aí Será que ele me vê pelas câmeras? E é assim que ele sabe que eu tô ali? Eu não Eu acho que ele deve estar cansado de câmera, entendeu? Porque se for, eu tirei a câmera E ele me viu E aí ele vai passar aqui agora Pronto, então Você te escondei, né? Entra numa caixa Se ele é alguma coisa Olha ele ali Ok, então já entendeu como funciona o jogo Você consegue apagar a luz, né? Você tá vendo um monte de luz aí Ui, ui, ui Ui, ele tá com lixo em mim Ah, meu pai Com licença, tô tomando banho Tá, mas eu tenho que investigar Eu sei que é o Relo de Nebo 2, velho Eu preciso achar uma chave Uma chave azul pra abrir a porta lá de trás Meu Deus, que isso, que isso O cara escorregou Ele escorregou Ele escorregou Ok, eu vou tentar abrir as gavetas da cozinha Tem uma tora de madeira aqui Sei lá por quê Tem essa tora aqui Você consegue agarrar mais de um item ou não? Não, só um Ai, meu Deus, ele me pegou de novo Olha lá Sai voando Não consigo Ó, tem uma portinha ali em cima Que precisa de uma chave dourada Ó, lá em cima Ai, meu Deus Ai, menino, pode atacar ali em mim? Que? Meu Deus! Eu acho que tá fracassando muito Você quer que eu jogue? Não, pai, mas você não tem ideia Eu tô girando do nada a tela Porque aí começa a fazer De um lado pro outro Eu acho que as coisas Deve estar, tipo, tudo dentro da casa dele Eu tenho que dar uma investigada Dentro da casa desse homem Me dá licença pra ele Mano, eu acho que as coisas É tipo, fora da casa ele não aparece, né? Aparece de vez em quando Aí também é difícil, mas Ó, peraí Tem uma tora de madeira aqui E se isso aqui for um parkour Pra achar alguma coisa? Parkour do Relumei, mano Quem diria? Grande Mooncase Pode ser, né? Não sei Deixa eu ver Opa Tem vários sapatos aqui Tem muitos sapatos, menino Acho que ele é sapateiro Acho que eu desvendei o mistério, João O menino é sapateiro Pronto, eu dei o mistério pra casa, galera Entrando na van, volta aqui Tem vários mistérios aqui Ele é sapateiro Tem vários sapatos Mais um caso ouvido do time Mooncase Mais um saco Um saco resolvido aí pela cara Mooncase Não é mesmo? Meu caro Watson Meu caro Watson Agora eu tô preso Eu não buraco Sapateiro quer ir Comprar sapato Ele só fica pegando sapato, entendeu? Aí você volta pra casa Com sapato novo Ele pega ele e volta, entendeu? É isso que ele faz com você O bagulho é o seguinte Eu tenho um plano Um plano para Sai da cortina, caramba Tô preso na cortina, João Meu plano já era É isso, pessoal Espero que você tenha mostrado o vídeo Eu consegui, eu consegui Vamos dar uma olhada Tem jogo, tem jogo ainda Tem jogo Precisamos de tempo Tempo é precioso Precisamos de uma maneira De subir no segundo andar dele Para descobrir quais são os planos Do bendito do cara Mas daremos uma olhada Nas coisas antes Na cidade oculta Que estamos claramente Em um ferro velho E cadê o vizinho nessa história? Eu não entendi até agora Porque isso aqui é o jogo do vizinho Não é o jogo do corvo Tem um corvo ali Mas não é o jogo do corvo É o corvo do vizinho E não tem pouco corvo É muito corvo É corvo, menino Então, tem pouco, muito corvo Não é pouco corvo É só corvo, menino É só corvo Eu quero saber Onde está o vizinho Será que esse corvo matou o vizinho? Olha a quantidade de corvo Que tem ali em cima É o jogo novo, pô Relou corvo Relou corvo O grande Relou corvo Bom, eu e a máquina de mistérios Iremos resolver esse soca Vamos entrar na casa Aí eu tenho que ir A meta sair Olha o barulho do vizinho Leva no trator Pegarei o saco de lixo Que isso, menino Tá vindo pra mim? Eu vou te tacar o saco de lixo, viu? Ih, meu Deus Eu matei ele Eu matei ele Corre Ele me over, galera Ele me puxou pelo pé Ok, ele me puxou pelo pé Abortar a missão Ele me puxou Ele tá me levando pra dentro da casa Ai, menino Me jogou pra fora Eu tenho um plano Às vezes ele sobe Não é? Pro segundo andar Eu tenho que esperar ele subir E quando ele subir Ai, meu Deus Eu caí na armadilha dele, velho Não, mas eu vou falar aqui Então é um pentelho também, né? Invadei na casa do cara Ah, eu tenho que saber O que esse corpo quer Tenho que investigar, Ju Os socas devem ser investigados Um pentelho da molesta Meu Deus, velho Não para Olha isso, velho Não para de puxar meu pé, menino Solta meu pé, carniça Ele não solta, Ju Ai, meu Deus Soltou Sapateiro safado Eu desvendarei os seus mistérios Ok E ele caiu sozinho da escada O bicho burro, ó Escorregou Tá tirando meu carro de novo Pai de rei dele, meu Deus Meu Deus Eu tava rindo dele, ele viu Tá vendo, mano? Fica rindo os caras aí, velho Esses caras não dá pra dar risada, não Ok, entrei na casa Beleza Tô dentro da casa Eu vou esperar ele vir pra cá E quando ele vier Ele vai abrir a porta pra cá Eu tenho que me livrar de algum jeito Pra subir aqui Ele tem que vir Bora, amigo Bora, amigo É tipo uma armadilha Usa estratégia, usa estratégia Que você não tem Ai, meu Deus Ele me atirou com uma armadilha Ali é tipo É uma armadilha aqui, João Fica aí, velho Cadê ele? Peraí Eu levei um tiro desse negócio aqui, ó Gênio É um gênio Obrigado Ele, João Tu não Ah, será que eu sou o vizinho? Eu acho que não, né? Peraí Oxi Olha onde eu tô Ele vai passar por aqui E quando ele abrir a porta Eu passo por trás dele Eu subi na prateleira Meu Deus Genial, genial Ok, só esperar ele agora Agora é só esperar ele Ter a boa vontade de vir pra cá, né? Ou eu atraio ele É, vai que lá em cima Ficou o banheiro Ele vai dar uma cagada, né? E se eu atrair ele de alguma forma? Não sei se é muito esperto, ligado Porque pode ser que ele não venha Se eu não atrair, né? Tá bom, cadê ele? Com ele ali Ei, trouxa Ok, subi Eu subi aqui Ah, ele tá aqui embaixo de mim, meu Ele tá embaixo de mim, ó Tá esperando tudo E ele tá esperando ele Uma hora ele desiste, eu acho Eu acho, né? Não sei A não ser que ele seja um jogo A não ser que seja um jogo E eu tenha bugado ele de alguma forma É, e ele vai ficar esperando internamente Porque ele é um jogo Eu talvez não Ele pode desistir O que é isso? O teu dedo caiu, foi? Não, eu fui tirar um negócio da boca Bora, cara, desiste Anda pro segundo andar Pra eu poder entrar também Vamos Bora, corvão Mano, tu vai ficar nesse diálogo aí Vai ficar difícil, mano Ok, ok, ok É, ele tá me seguindo, João Meu Deus, ele bugou lá embaixo Tá, eu vou descer Vou deixar ele me pegar Tá vendo? Aí ele entrou aqui no segundo andar Meu Deus Ele me jogou da janela Não! Ok, eu subo agora rápido Eu subo agora rápido Ah, fila da mãe! Segura lá não é parada fácil na vida, não, né? Eu vou conseguir, velho Eu tenho fé que eu vou conseguir Porque já aconteceu uma vez Não sei como Mas já aconteceu Olha aqui Não! Ok, ok Eu pulei na cabeça dele Eu acho que eu matei ele O que? Eu pulei na cabeça dele, velho Eu tô pulando na cabeça dele A pessoa matou Eu tô pulando Ele é o vilão, velho A pessoa vai matar o vilão Meu Deus, velho Ah! Tô falando que o vilão é túnel, o que é isso? O vilão sou eu mesmo, velho Não sei não Ele saiu correndo A pessoa pulando lá em cima Da cabeça do vilão, mano Tava pulando na cabeça dele, velho Agora, agora, hein Ah, ele me viu, velho É, eu acho que essa brasileira não dá certo Eu tenho que fazer ele se aproximar da porta A porta abre e eu passo Que tá bugadão Entendi, entendi Vai, vai, vai rezando que vai dar certo isso aí Eu acho que vai dar certo Não, acho que vai dar certo não Vou até corrigir aqui Eu acho que vai dar bom Certo não? Vai dar bom isso aí Ai, meu Deus Deu bom? Deu bom? Onde é que eu tô, velho? Tem uma foto do vizinho na parede Onde é que eu tô? Tira a foto dele com ele na selfie João, eu passei Tem uma foto do vizinho na parede Só não morre aí, velho Ok, ok, ok Me escondi Me escondi Eu passei Eu tô segurando na casa dele Tá bom, fica aí um pouco Vê se ele é passado Daí você começa a brincar aí dentro, beleza? Ok, eu preciso dar uma olhada agora e investigar Eu tenho que saber onde é que ele tá, na verdade, né? Não vai se colocar o tom aí Tem uma criança na parede Olha ele Ele abriu alguma coisa ali na porta Ele clicou em alguma coisa Cara, é um código Não sei Parece o óleo de senha Ele abriu Você viu? Não, eu não vi, velho Mas ele abriu uma porta ali Ok, eu posso sair daqui então, né? Aqui é o segundo Tá, se ele passou, dá pra ir, velho Ok, vamos dar uma investigada O que tem por aqui Caixas Uma foto do vizinho na parede, né? Tinha uma foto do vizinho aqui Uma selfie de quando ele era solteiro Uma selfie de quando ele era solteiro E o que que é isso? Uma máquina Aqui tá o... Aqui, a chave Preciso apagar o fogo pra poder pegar a chave Tá bom, já viu que estou em algum lugar, alguma hora Ah, não Não This is my cake Ah, não Não Eu demorei pra chegar aqui, seu merda 35 anos Um fracasso Eu consegui Subir Não, conseguiu mesmo, né? Sai de trás de mim Olha ele atrás de mim aqui, João Meu Deus Eu quero começar contigo Não quero não, menino Não gosto não Sai Eu preciso de alguma coisa pra apagar o fogo Que eu acho que eu consigo lá em cima Esse negócio de apagar o fogo Sabia? Tá, mas e como é que você vai lá em cima de novo? Ele vindo Vindo com estratégia? Exato Não Não sei como foi aquela estratégia Mas eu fui Ah, tá bom João, você tá vendo isso? Você tá fingindo que você tá vendo? Eu não tô fingindo que eu tô vendo Você tá fingindo? Tô fingindo que eu tô vendo Eu tô no telhado da casa Ah, não Agora eu vi onde você pede o telhado aqui É o meu que tô vendo, galera Então, nossa, eu vou comprar a lagarta pra mim Ok, eu tô no telhado da casa Eu acho que isso é um ponto positivo, não é? Tá, eu acho que no telhado deve ter alguma entrada Dá uma olhada dele aqui no telhado Dá uma olhada em tudo Ok Ahn, na verdade tem essa janela aqui Poderia entrar por ela Você consegue subir ou você vai cair? Eu consigo Eu consigo entrar na janela Eu acho que eu vou entrar nela Vou entrar Mesmo sabendo que o cara tá por aqui Eu vou entrar Vou entrar e me esconder na cortina Boa Tô escondida Eu preciso achar uma água Tem água no chão pra caramba Tem uns sapatos aqui Safateiro Safateiro é case O cara tá doido, velho Tá dando voltas com um saco de lixo Eu preciso de uma água pra eu tacar ele dentro Como que eu consigo? Uma água? Você já encontrou água? Um saco aqui de voz, sei lá Não, nada de água eu achei até agora Ah, pesquisa aí, mano Dá uma olhada Só no telhado novo O telhado não tem nada Vai pro primeiro andar Mano, primeiro andar você encontrou mais Quando você consegue explorar tudo? Ui Ah, merda! Agora já era pra mim Agora já era pra mim Me jogou fora, velho Bom, pelo visto é pra eu abrir aquele cadeado ali Com a chave dourada Sim Aquele ali em cima E a chave dourada Como é que você vai? Ah, eu tenho que subir pro segundo andar, né? De resto Eu não sei de nada Sai, ô carniceiro Ah, meu querido Eu acho que tava ficando muito brava Dei com ele, meu querido Ele merece essa raiva Sai, menino Não consigo, velho Sai! É, João, acho que ele não me cai na casa dele não, velho Eu vou deixando o vídeo por aqui Porque é muito mistério pra desvendar E eu não tenho ideia de como eu vou desvendar esse mistério Até porque eu não sou o... Então não alvo também Eu não sou o Xerox Holmes, não Então, assim, o que temos até agora É que talvez ele tenha prendido o vizinho naquela porta É o maior palpite que eu tenho Porque essa é a casa do vizinho Ele invadiu a casa do vizinho E prendeu ele ali em cima Talvez ele seja, sei lá Eita, ninguém tá calcou em mim Oxe, eu vou embora Liga aí, máquina de mistério Vambora essa merda aqui, vai, liga Pelo amor de Deus Tem como dar bumbum aqui? Bibi, sei lá Não? Aqui, ó Vou dirigir isso aqui Vou embora O vizinho tá desaparecido! João! Temos um mistério, então O vizinho tá desaparecido Olha o jornal ali Desaparecido o vizinho Nossa, o grande vizinho desapareceu É isso! Ele tá ali em cima Alguém avisa Avisa, amor Avisa o jornal Avisa o jornal Liga pro jornal Se o pessoal não é muito like A gente pode descrendar Onde é que tá o vizinho Mas agora eu saquei! Ele tá desaparecido O corvo sequestrou ele Com aquela chave lá Que eu não tenho ideia De onde que tem água Pra pegar ela Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se tiveram gostado Deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante Pro canal O canal do Jonathan Tá aí na descrição Até agora temos essas pistas Vejo vocês no próximo vídeo Se vocês quiserem Deixa o seu like Até a próxima Tchau!